E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um gameplay comentado, hoje de Monster Hunter Rise Hoje meus amigos, eu trago pra vocês um gameplay que eu fiz de Longsword, tá? Não é nada nível speedrunner, nem nada do tipo, até porque eu não sou speedrunner Mas eu considero uma partida razoável, abaixo ali dos 10 minutos, né? Pra ficar baixando mais e mais o tempo, você tem que continuar treinando detalhes por detalhe, não pode errar nada, né? Tem gente aí, consegue uns tempos sinistros, mas, pô, quantas horas o cara não jogou, né? Então, eu não tenho tempo pra isso, eu jogo pra me divertir À medida que for melhorando, eu vou trazer novos gameplays pra vocês, tá? As redes sociais do canal na descrição, lives na roxinha, tá pessoal? Quem puder seguir lá e bora conferir Aí, ó, comecei basicamente esquivando, já usando o Foright Slash No grito dele Você consegue tancar o grito dele, que é excelente Já conseguimos subir a barrinha da Longsword para amarelo A dificuldade do Mizutsune é que os golpes dele, né? O esqueleto dele é circular Então, os golpes deles são sempre meio que circulares E ele fica rodeando também Engana bastante Ó, fiz a esquiva Subi para a fiação vermelha Que é ótimo Aí a gente começa a usar o quebrador de elmos aqui Que é utilizando o cabo inseto, né? Pronto Subi de novo para a fiação vermelha Quebrador de elmos Você pode utilizar o corte espiritual também O corte espiritual aqui, bacana demais Que não perde a barra espiritual Comparado com a Ciborne, né? Se você acertar, ainda sobe o nível É excelente Só que eu tive a impressão Que o corte espiritual, ele está um pouco mais curto O alcance dele também Para você acertar Aí, ó Consegui acertar Esse golpe dele aí Se ele pega em mim Dava hit kill Consegui fazer o corte espiritual no momento exato Que ele ia me acertar E percebam que eu estou com o debuff das bolhas, né? Eu não peguei o item lá Dentro do acampamento Tem um item que você pode utilizar Para curar esse debuff das bolhas Eu prefiro lutar com ele Mesmo que seja um pouquinho chato Eu acabo lutando com esse debuff Vamos tentando subir novamente A barra espiritual para vermelho Subiu Agora Tentar esperar um momento Que ele pare de se movimentar Para dar o quebrador de elmas Acertou Repare que Quando você acerta o quebrador de elmas Ele é um Como ele é um golpe que usa Cabin certo Ele é um golpe ceda feia Então ele dá dano de montaria Chegando ali no limite Você consegue montar no monstro Já é uma vantagem legal Joga ele Dá para jogar ele até De vez em quando Dá para jogar ele quatro vezes na parede Dessa vez só deu para jogar três Depois ele fica preso ali Mas ele ainda consegue executar vários movimentos Então tem que tomar cuidado Senão você toma dano do mesmo jeito Ele só fica com Movimentação dele né No mapa limitada Fica preso ali pela seda férrea Um tempinho Aproveitei para voltar A minha afiação para verde Coloquei uma trepezinha aqui Para bater um pouco mais ainda Mais um quebrador de elmo Espiritual slash seguido Corte Mais uma vez Estamos na afiação Na afiação não Na barra espiritual vermelha Esperar um momento apropriado Para poder utilizar Quebrador de elmo O monstro correu Foi lá para a área de baixo A gente aproveita Para voltar a afiação um pouquinho Também Já foi aqui para Para a área Bem próxima Aqui nessa parte Pelo que eu me lembro Eu sabia que já estava perto De matar ele E comecei a ficar Meio que nesse cantinho aqui Né Lutar com ele Aqui é prejuízo Porque fica vantajoso Para ele Eu comecei a Meio que Ficar um pouco Desesperado Errar os comandos Sabe Aí ó Comecei a perder a visão Tá vendo Aí começou a dar Espamar golpe de água Circular Eu fui ficando preocupado Eu fui ficando preocupado E ele não saia lá do canto Eu tentando chegar na barra vermelha De novo Ó Esquivei Errei o time Tô me curando E ele não saia lá do cantinho Bom para ele Vai espamar água Tá vendo Porque aqui nesse cantinho Ele espamando água Aí ó Fiz o espiritual slash No momento exato Que ele ia me acertar Subiu Para o vermelho Tá vendo Isso é muito bom Quebrador de elmos Corte E aí Seguido Ó Mais um Corte espiritual No momento exato Que ele me atacou Subimos a barra Espiritual Para o vermelho De novo Mais um Quebrador de elmo Mais uma vez Barra espiritual Vermelha Aí eu sabia Que aqui Já estava muito Perto dele morrer Só que também Nesse cantinho Aqui É vantajoso Para ele Né Então Não sei se foi Nesse momento Que eu mais desesperei Comecei a errar Ó Não consegui Por pouquinho Eu não consegui Tancar o grito dele Né Errei um pouquinho O time aqui Aí ele vai começar A ficar andando De forma circular Vai começar A espamar água Aqui Né Ele percebe Esse bicho É inteligente Pra caramba Né Aí Olha lá Tá vendo A inteligência artificial Dele É muito boa Ele sabe Como é que ele vai Te ferrar Ah Tô perdendo Beleza Vou começar A espamar água Aqui Mais um Quebrador de elmo Jogando Tá ali no cantinho Não sai desse cantinho Por nada Corte E aí Ali Fiação vermelha Aqui eu sabia Que Tava muito Perto já Olha lá Só que Não posso Correr risco Né Não posso Correr risco Fiz o corte Errei um pouquinho O time Não subiu A fiação Da arma Fui pego Aqui Voltei a vida Ali com poção Tentando Ver se eu consigo Uma esquiva Aqui Agora Não consegui Sem sucesso Esse golpe Esse pulo Dele É perigosíssimo Corte Ai Esquiva Errei A distância Você viu Que a distância Tá um pouco Menor Eu senti Que a distância Também Quando você Faz o Foray De slash Que é o Corte Precognitivo A distância Tá mais curta Do que no Iceborne Pelo menos Tive essa sensação Se eu estou Enganado Aí o bicho Tá bem Zoadão Agora Caiu Ali Caiu De novo Aí GG A gente Finaliza Ele Deu 9 minutos E 13 Um tempo Razoável Né meus amigos Essa foi a partida Espero que vocês tenham gostado Do gameplay Comentado O pessoal pediu Pra eu trazer algum comentário Do que as vezes Posta o gameplay puro Digam aí O que vocês acharam Do formato Poderia deixar um Like Ou deslike Se você não gostou Um comentário também Dizendo o que você está achando Da Long Sword No Monster Hunter Rise O que você achou Aí também Da partida Mas é isso Meus amigos Vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Não deixem de conferir O vídeo recente Que a gente postou Com várias novidades Do Rise E é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau